O que é mais importante saber da ditadura militar para o Enem? Bom, Luno, cerceamento das liberdades individuais, as cinco milagre econômico, percebeu? Então guarda isso, as cinco como considerado o auge da repressão, porque você fecha o congresso por tempo indeterminado, você passa a ter o julgamento dos civis pelos militares, você tem a sua liberdade individual cerceada, você não tem direito a habeas corpus, responder em liberdade a uma acusação, ok? Os militares passam a julgar os civis, o Aysink é considerado golpe no golpe, é o 13 de dezembro de 68, o Aysink é implantado por Costa e Silva, só que é usadão por Médici, e o milagre econômico, o auge do milagre, também nesse momento de auge da ditadura, Aysink, em vigor, o auge do milagre, ok? 68, 74, exatamente nesse momento de Aysink, 68, ok? Até que Geisel venha promover essa abertura, essa redemocratização, percebeu? Então, ditadura militar, você vai ver muitos textos interpretativos, você dá aquela analisada, nada muito pesadão, calma, tá tranquilo, ok? Dá uma olhada nisso. Foi quem? 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 Foi o nosso amigo, essa da ditadura... Beleza, essa da ditadura aí que a gente fechou, ó. O arroba Bruno Leal Underline 2000. Belezinha? Belezinha?